Saudações, tricolores! Vamos falar de Fluminense mais uma vez e mais uma vez vamos falar do momento difícil, do momento triste que o Fluminense vem enfrentando no ano de 2024. Tivemos essa derrota ridícula, mais uma vergonha, mais uma derrota daquela que a gente fala sempre que é pra esquecer, mas que nesse momento a gente não esquece nenhuma delas. O Fluminense perdeu de 2x0 pro Cruzeiro, fora de casa, e uma partida que a gente pode pegar um recorte comparado com as outras 9 do Campeonato Brasileiro, ou com a 9 que ganhamos no Vasco, as outras 8 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense até teve um desempenho um pouco melhor, o Fluminense até em alguns momentos mostrou querer futebol, só que é muito pouco, é muito pouco, é o que eu venho falando com todo mundo. Jogou sim, de uma forma melhor, mas essa forma melhor ainda não nos garantiu a vitória, então continua errado, então continua ruim. E os responsáveis não aparecem pra falar nada. Mário Bittencourt, Angione, o próprio Fred, por que que nesse momento difícil, por que nesse momento complicado, onde eles insistem em bancar o Mário Bittencourt, nenhum deles aparece, nenhum deles fala nada, nenhum deles bota a cara e mostra que realmente está junto com o treinador, ele mostra que realmente acredita na continuidade do trabalho, e mostra que realmente Diniz é o cara pra tirar o Fluminense dessa situação. nenhum deles apareceu, nenhum deles falou nada, e a gente fica aqui se perguntando, até quando nós vamos aturar Fernando Diniz como treinador do Fluminense? Eu sempre fui um defensor gigantesco do Fernando Diniz, sempre falei muito bem do Diniz, sempre acreditei muito no trabalho dele, mas os resultados não estão vindo, as coisas não estão acontecendo, e o pior de tudo, a sorte também não está com o Fluminense. O Fluminense, como eu falei, contra o Cruzeiro, vinha fazendo uma de suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro, só que, pro nosso azar, o árbitro deu aquele pênalti pro Cruzeiro, e pro Fluminense, um lance bem próximo, bem parecido, ele não marcou. E aí eu digo, nem a sorte está com o Fluminense, será que não já passou da hora de mudar o comando técnico? Não tem como mudar o elenco inteiro, porque minha vontade nesse momento era de, pelo menos, mudar os onze, uns doze, uns quinze jogadores ali do elenco do Fluminense, podia mandar uns quinze embora e trazer outros quinze. Mas não tem como, só que nós podemos fazer mudanças na comissão técnica, Fernando Diniz pode muito bem sair e dar a vaga, e dar a oportunidade para que chegue um novo treinador e dê sequência nessa temporada, porque, do jeito que está, minha rapaziada, eu já estou vendo o caldo azedando mais à frente. Porque vocês já pararam para pensar, só para vocês terem uma ideia, o Fluminense está classificado para o Mundial de 2025. Vocês já pararam para imaginar que quando o Mundial acontecer, se o resultado do Fluminense em 2024 continuar desse jeito, lógico, quando o Mundial acontecer, o Fluminense pode jogar contra o Real Madrid, contra o Bayern, contra a Juventus, contra qualquer time lá da Europa que já está classificado para o Mundial em um mês. E, no mês seguinte, jogar a Série B, contra qualquer outro time que esteja na Série B do ano que vem, caso que isso venha, eu continue de registrar. Eu continuo sempre acreditando, continuo sempre imaginando que o Fluminense vai conseguir sair dessa, mas os resultados mostram o contrário, 100%. Não dá para continuar com esse trabalho, não dá para ter continuidade em um trabalho desse. Só para vocês terem uma ideia, em números, tá? Em números. No ano, o Fluminense jogou quinze jogos contra o time da Série A. somente uma vitória contra o Vasco. No ano, no ano, o Fluminense jogou dez partidas no Campeonato Brasileiro. Somente uma vitória, também contra o Vasco. Nos últimos quinze clássicos, quinze clássicos, nos últimos quinze, o Fluminense venceu apenas um, que também foi contra o Vasco. E, por coincidência do destino ou não, o Vasco demitiu o seu treinador, que chegou tem pouco tempo. Acabou de demitir o seu treinador, para tentar dar um caminho diferente, dar um norte diferente para a temporada. E o Fluminense insiste em manter o Fernando Diniz. Estou dizendo que o Vasco acertou, que o Vasco errou. Quero que o Vasco se lasque para lá. Eu tenho nada a ver com o Vasco. Só que eles estão tentando mudar a situação que está acontecendo por lá. E o Fluminense vai tentar mudar quando? Nós temos um clássico pela frente. Nós vamos jogar contra o time da Lagoa no final de semana. E o meu questionamento para esse jogo é... Será que a gente pode acreditar em uma vitória? Será que você que está aí do outro lado vai acreditar em uma vitória? Deixa no comentário aí. Eu sigo muito confiante. Sigo sempre acreditando que as coisas irão acontecer e que o bom momento do Fluminense, em algum momento dessa temporada, vai voltar. Só que o problema é... Quando voltar, vai dar tempo de recuperar o que ficou para trás? Vai dar tempo de recuperar todos esses pontos que o Fluminense deixou pelo caminho? Eu acho que vai ficar muito difícil. Está na hora de mudar. Está na hora de realmente dar um novo norte para o Fluminense. Imaginar novas possibilidades com outro comandante. Não venho nesse momento no mercado treinador para assumir o Fluminense no lugar do Fernando Diniz. Mas a gente tem um tal de Big Marco, mais conhecido como Marcão, cara do sorriso largo. Marcão, todas as vezes que foi solicitada a sua ajuda, sempre deu conta do recado. Por que não, mais uma vez, o Marcão assumir como treinador do Fluminense? Que no final de semana o Fluminense vença. Que o Fluminense jogue bem e consiga vencer o time da Lagoa. Só que nesse momento, minha rapaziada, a minha menor preocupação é se o Fluminense vai jogar bem. Eu só quero os três pontos com urgência no Campeonato Brasileiro. Quero saber de você. É hora de manter? É hora de demitir? Qual a sua estratégia para a sequência de temporada? Fica Diniz? Manda embora Diniz? É hora de Marcão assumir? Tem outro treinador no mercado? Comenta aí que é muito importante. Não esquece de se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo. Procurar a gente também nas outras redes sociais. Arroba Quintal de Color em todas elas. Saudações de colores. O céu é o limite para o Fluminense. Mesmo a gente sabendo que está muito difícil de acreditar. Valeu família. Tchau. Tchau.